A reportagem do nosso programa está aqui na Emparne, em Caicó. Para conversar com José Augusto Filho, elegerente da Emparne, para falar sobre um assunto muito interessante que é o projeto Ave Caipira, que vem mudando também aqui o cenário regional, para a participação também dos agricultores, dos criadores, que passaram a criar, a consumir esses animais, porque na realidade tem esse apoio técnico por parte da Emparne. José Augusto, inicialmente, boa tarde, é um prazer ter o nosso programa TV União. Prazer é meu, a gente está sempre à disposição para divulgar os nossos trabalhos aqui na Emparne, dizer que a gente está no dia a dia disponível para receber vocês. José Augusto, como é que é desenvolvido esse projeto e que se labrange realmente toda a região? É, esse projeto consta do seguinte, a gente produz aqui em Caicó esses animais, os pintinhos, e eles são distribuídos em todo o Rio Grande do Norte, inclusive também para Paraíba. Nós já temos algumas rotas de distribuição, como por exemplo Natal, Mossoró, Caraúbas, com possibilidade de se expandir também para a região do Cariri, no Ceará. É uma questão de tempo e de produção maior que a gente também com certeza vai chegar, vai atingir. Mas de início a gente está atendendo aqui em todo o estado do Rio Grande do Norte. Uma média mensal de quanto produção desses pintos, José? Olha, nós estamos reiniciando esse processo e por esse motivo a gente ainda está numa escala que a gente considera a mínima. Nós estamos com a produção semanal na faixa de 4 mil pintos, aves caipiras. Nós temos potencial para a produção pelo menos de 16 mil semanal. Essa é a nossa meta, mas como nós tivemos uma época parada por uma questão de reestruturação de todo o projeto, nós tivemos que parar tudo, começando agora do zero. Então a gente está readquirindo novamente esse mercado e a Emparn, por ser de uma qualidade já comprovada, a gente não vai ter dificuldade de, com certeza, retomar ao nível que a gente já teve de produção. Há todo um processo de produção, desde a galinha matriz, ao ovo, ao pinto, de uma forma, digamos, como é que é feita essa produção, esse trabalho técnico, José Augusto? Pois bem, qualquer um que se dispõe a produzir animal, ele tem que buscar a genética, a origem, um fornecedor das matrizes que sejam idôneos. Você vê cada linhagem de ave que a gente quiser produzir, nós temos que buscar as matrizes fora em fornecedores que sejam idôneos, que sejam representantes daquela linhagem. Por exemplo, nós hoje estamos aqui produzindo a linhagem pescoço pelado e a tricolor, cujas matrizes são oriundas de gramado no Rio Grande do Sul. A gente também está com a perspectiva, a pequeno prazo, de buscar outro fornecedor, que é a Embrapa de Santa Catarina, que é o Centro Nacional de Pesquisa de Aves. Então, como é que é feito? A gente compra as matrizes nesses fornecedores idôneos, nós compramos o pinto novinho, o lote de matriz, nós criamos aqui, aqui nos nossos galpões a gente produz os ovos férteis, fazendo depois toda a seleção, a gente leva para o incubatório, no incubatório a gente produz o pinto comercial. Esse é o procedimento de qualquer um estabelecimento que seja idôneo, que seja sério e que seja fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, que é o nosso caso. O caso aí de quem está pensando em criar pinto, produzir o pinto, a galinha caipira, a ave caipira, é preciso também que haja esses cuidados, não é isso? Exatamente, buscar o animal que tenha procedência. Nós temos entradas aqui no nosso estado de fornecedores de todo tipo. Uns já estão saindo do mercado, porque, na verdade, eles produziam animais que eram reproduzidos do pinto comercial. É o F1 que na genética se chama. É um animal, inclusive isso é proibido, e isso não deve ser feito. Mas, como não existe uma fiscalização mais rigorosa, para eles, até pouco tempo, eles sobreviveram no mercado. O caso da Emparni, nós somos inscritos, como empresa pública e empresa de pesquisa, nós obedecemos todos os critérios do Plano Nacional de Sanidade Avícola. E isso nos confere uma qualidade que eu não quero dizer que somos melhores do que ninguém, mas nós somos, no mínimo, igual ao melhor, com um grande diferencial. Nós estamos produzindo aqui no Ceridó. As pessoas que adquirem animais produzidos aqui em Caicó, é diferente daqueles animais que vêm de Fortaleza, que vêm de São Paulo, já sofrendo todo um desgaste. É um produto de Caicó para todo o Brasil. Nós emitimos GTA, certificado sanitário. Todas as pessoas que adquirem esses animais aqui, eles têm liberdade para transitar em todo o território nacional, porque nós obedecemos todos esses critérios que são exigidos, realmente. Nós pagamos um preço, um preço muito caro, mas para que se tenha realmente um produto da melhor qualidade. Muito bem, estamos conversando com o José Augusto Filho, gerente da Emparne aqui em Caicó, batendo um papo com a gente sobre ave caipira. Qual o tempo de existência da Emparne aqui na região, Augusto? A Emparne, ela tem 25 anos aqui na nossa região. Ela começou, estabeleceu-se aqui, dos tempos do Ministério da Agricultura, depois a Embrapa e depois, nos anos 80, foi fundada a Emparne. A sede, todos os funcionários da Embrapa, que hoje existem no Rio Grande do Norte, eles começaram aqui em Caicó. Aqui foi a primeira sede da Emparne. Hoje existe a sede principal em Natal, mas essa estrutura aqui foi construída nesse sentido. E todos os funcionários que são da Emparne e Embrapa, eles começaram aqui em Caicó. Essa atividade da ave caipira, nós estamos há 16 anos. E reforçar, quero dizer que hoje a ave caipira, a gente defende, porque a gente não só acredita, mas porque a gente sabe, a gente tem números, de que a atividade caipira é uma alternativa para o nosso ser idó. A gente precisa, o homem do campo, precisa de uma alternativa que seja rentável, que seja sustentável, que seja, digamos, que respeite o meio ambiente. E a ave caipira convive muito bem nisso. A gente sabe que a bovinocultura é um dispêndio muito grande. Há quem diga, os especialistas, que ela é insustentável em todos os sentidos, inclusive ambiental. E nós acreditamos, e nós sabemos que a ave caipira é uma alternativa que nós estamos levando. Pode muita gente achar que seja pouco, mas a IMPARN, para chegar e levar uma alternativa ao agricultor, é essa exatamente a nossa função. E nós não, mesmo que não ofereçamos assim mil alternativas, mas nós trazemos uma, que essa nós temos certeza, que a ave caipira é uma atividade nossa. Muito obrigado, José Augusto. Filho, gostaria de um telefone para contato da IMPARN, quem está nos assistindo nesse momento, em Corras Novas, Natal, Mossoró, pela TV União, um telefone de contato da IMPARN para maiores informações. Pois bem, o telefone de contato para programação de aquisição dos animais é o 9805-5557. Você faz a programação com o Zilmar. Querendo ligar também direto para mim, é 9962-6707. Pode ser por e-mail também, josé-augusto-emparne, arroba-hotmail.com. Para informações técnicas, nós não nos preocupamos apenas em vender, a gente faz o acompanhamento, para fazer o acompanhamento técnico ao pequeno produtor, que tenha alguma dúvida, que queira vir aqui e visitar, nós estamos sempre disponíveis. Muito obrigado, José Augusto. Filho, a IMPARN, projeto Ave Caipira. Parabéns, a IMPARN, mais de 20 anos de história, no Rio Grande do Norte, levando mais um produto nosso, depois o queijo, depois os produtos fabricados em Caicó, e aí a nossa ave caipira. Com imagens de Caroline Cardoso, Cardoso Silva, para o programa Conexão RN. E aí a nossa avó, seしまam nisso faz o trabalho, efetiva, para o programa Conexão também.